Fala galera do canal, vamos olhar uma serva top galera, essa aqui dá gosto de olhar viu galera Assista o vídeo até o final galera, que essa serva aqui tá show mesmo, tá top demais galera Como é que tá isso aqui ó, de bicho chegar aí galera, aí como é que tá galera, tá top viu Galera, eu tinha sexta-feira, tem uma semana que eu vim aqui, deixei aqui uns 5kg de milho Olha a situação aí galera, comeram tudo galera, e tem passarinho lógico né, mas tem paca também galera aí ó, rasta É porque aqui a terra é fofinha, é uma areinha né, a gente não consegue ver perfeitamente, mas a gente consegue ó, o sinalzinho Olha como é que tá o milho quebradinho galera ó, isso aí é a paca que coma ó, como é que fica aí ó Galera, olha como é que tá, olha como é que tá isso aí galera Então aí tá top galera, top, 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 top A serva tá boa demais, eu vim aqui hoje, é rapidão aqui na, no horário de almoço mesmo galera Só jogar mais trato, porque serva é o seguinte pessoal, a gente tem a serva, tem que manter o trato né A gente sabe que uma paca aí come em média aí de uns, de um meio, meio quilo né, de milho por noite Uns 500 gramas, então aqui provavelmente deve ter umas duas comendo Então não pode faltar trato né galera, como é que tá isso aí ó Olha como é que tá galera, ali ó, vindo dali ó Olha como é que tá comidinha aí galera ó Olha como é que tá isso aí pessoal Rapaz, o negócio aqui tá bom ó O milho A gente vê que tá quebradinho pessoal ó Milho quebrado ó É a paca que faz isso aqui pessoal É a paca que faz isso aqui galera É, olha o rato dela aí galera ó Acho que não, é diferente, na filmagem é diferente Por ali como é que tá ó Ali chega tá lisa Essa serva aqui é o seguinte galera Olha como é que tá aqui, a dela aí comia ó Lá galera ó Vindo dali também ó Aqui não tem nem folha mais galera Vou jogar umas folhas aqui, mas tem nem folha mais não Mas é difícil eu voltar aqui ó Eu vou voltar aqui Ela empuca E aqui é o seguinte pessoal Eu vou colocar a câmera aqui Mas só que não vai ser agora não Não vai ser hoje não Porque as câmeras é o seguinte É, tô com duas câmeras E, mas elas estão em cebas já né Cada uma está numa ceba Estou com quatro cebas aí Estou com quatro cebas e Em duas a câmera está em duas cebas né Cada uma em uma E amanhã eu vou tirar uma de uma ceba E semana que vem Eu vou estar colocando aqui Para segunda-feira Vou estar colocando Segunda ou terça-feira Vou estar colocando uma câmera aqui galera Para a gente fazer uns vídeos bacanas aí Vou colocar ela bem aqui ó Colocar ela bem aqui Pegando Aqui ó Nessa posição aí ó Quero que ela pegue essa Lugar que eu vou jogar um milho Aqui galera Tá tudo liso aí Como é que vocês podem ver ó Tudo liso aí O rachinho da paca aí ó Como é que ela tá Aonde ela tá chegando aí galera ó Eu trouxe aqui galera ó Um milho É Pacote de milho aqui Trouxe um abacaxi Trouxe uns milho aqui Na espiga também Que endureceu né É Galera é o seguinte Eu quero mandar um salve também Para nossos parceiros Que nos acompanham aí No canal E agradecer pela presença de todos Se você gosta aí do canal Se você não é inscrito ainda Não Se esqueceu né De se inscrever É Se inscreva aí no canal Deixe seu like Compartilha aí no geral Ajuda muito né galera Fortalece o canal Ajuda a crescer A gente vai tá sempre Postando uns vídeos bacanas aí Pra vocês Sempre conteúdo bacana Dando as dicas aí de Seba É Ativa o sininho de notificação Sempre quando eu postar um vídeo Você ser avisado Compartilha com seus amigos E tamo junto Eu quero estar mandando um salve Para nossos parceiros aí Snipe do Vale Um abraço aí para você Mami Como é que você tá Tudo na paz né Que Deus te abençoe Dilton Snipe Um forte abraço Para você também Mami Tamo junto Deu Deu Lima de Andrade Município de Novo Airão Nossos parceiros também Acompanhamos o canal Desde o começo né Obrigado aí pela sua presença Mami Que Deus te abençoe Aventura no Mato Com o Ilha Um forte abraço Para você também Mami Tudo de bom Obrigado aí por estar Nos acompanhando sempre Bom fim Bar do Santos Nosso parceiro Ele também nos acompanha Desde o começo né Ele é de Balsas Do Maranhão Maranhãozão abençoado Forte abraço A todos Galera Eu vou Jogar o trato aqui agora Vou estar mostrando os atos Aqui também galera Para vocês verem Que é a Paca mesmo Que está comendo aqui Pode ser galera Que tem a Quati também né Porque o Quati a gente sabe Que ele O bicho ele anda mesmo Ele anda em bando E Mas Paca também tem E rasta aí ó Rasta ela aí ó Eu vou Ela está passando aqui também galera A Paca está passando aqui ó Com certeza tem Quati comendo aí também galera Mas aqui ó Onde a Paca está passando Do lado da Cerva aqui O rastinho dela aí ó Dá para ver perfeitamente O rastinho dela aí É Eu vou estar colocando a câmera aí galera Se Deus quiser Vai estar fazendo uns vídeos bacanas aí Olha lá A Cerva lá Se Deus quiser Vai estar fazendo uns vídeos Bacanas aí mesmo As imagens top aí É Para vocês A Cerva As As câmaras Estão em Cerva de Paca né É Logo a gente vai estar passando vídeo aí Agora tem duas câmaras Vai ter Vai dar para a gente Estar monitorando melhor né A Cerva Então é isso aí galera Vou estar jogando o milho aqui agora Vou estar mostrando para vocês Como é que ficou Olha aí galera Como que ficou aí ó Acabei de jogar o milho aí ó Dá gosto de ver galera A Cerva desse jeito aqui ó Um lugar top desse Olha aí como é que ficou galera Esses milho aqui Eu estava lá em casa né Endureceu aí Eu joguei quebrei eles aí Para as Paca comer Abacaxi também galera Eu tinha um abacaxi lá em casa Eu trouxe ó Abacaxi madurinho Cheirando Olha lá o tamanho daquele pedaço Elas gostam muito galera Do abacaxi Então é isso aí pessoal Semana que vem eu vou vir aqui Vou trazer mais milho Pode deixar faltar milho não né galera Eu vou trazer mais um milho Vou colocar a câmera aqui E vou jogar mais milho E deixar a câmera aí uns Alguns dias Para a gente estar fazendo uns vídeos bacanas aqui galera Então é isso aí galera Forte abraço aí a todos Fiquem todos na paz E até o próximo vídeo Vai acompanhando aí Que a gente vai estar Sempre tendo uns conteúdos bacanas aí No canal E essa ceba aqui galera É o seguinte Esse local aqui O que acontece Ano passado Eu abati duas Duas pacas nesse local aqui Aí não Não mexi mais né Deixei quieto Fui para outras regiões Aí esse ano Eu voltei aqui Fiz essa ceba Já abati uma paca nessa ceba aqui E vamos ver né Se der mais algum resultado aí Daqui uns dias E sempre tendo controle né Se você vai bater mais um Aí eu Posso até continuar com a ceba aqui Jogar mais trato aí Mais milho Mas aí eu já vou para outra região Para sempre A gente está preservando Para sempre ter né Quando for no ano que vem Eu vou fazer ceba aqui de novo Se Deus permitir Se Deus quiser Eu vou estar fazendo ceba aqui de novo E vai ter as pacas aí na região A ceba vai ficar boa de novo Então a gente tem que Sempre ter o controle né galera Porque uma ceba está boa Se eu tiver cinco pacas Comendo na ceba Esse local aqui É uma mata pequena É um corvo pequeno Não tem tantas comidas para elas É Por isso que elas ficam mais aglomeradas Aí se eu vim aqui Apatei tudo As bichinhas que estão comendo aí Aí ano que vem né E no outro ano Então tem que ter o controle Se tiver cinco aí comendo Eu abato Se der certo Igual eu já abati uma Abatei mais uma né Eu dependendo Umas duas aí Deixar Deixar os bichinhos aí Reproduzir Aí ano que vem É outro ano né O ano que vem Os bichinhos estão aí de novo A gente tem que sempre Preservar a natureza Para não Para não Projudicar né galera A natureza Porque é ruim O local que a gente vai E Às vezes Abate os bichos Aí fica ruim Fica um local sem graça né No outro ano aí Já não tem mais As que tem Fica muito veaca Então é assim Eu tenho vários lugares Estou com quatro cebas Eu estou com As quatro cebas Tudo em região diferente galera Eu tenho mais várias regiões Que eu conheço Que A gente pode fazer também Ceba também Só porque a gente não consegue Ir em todos os lugares né galera Mas é isso aí Forte abraço a todos Fiquem todos Com Deus Com Deus